E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje a gente tá em Jundiaí, a gente vai fazer um ensaio feminino num ambiente interno, numa casa muito louca que a gente conseguiu. E espero que vocês gostem. Assista o vídeo até o final que vai ter uma surpresinha, mas tem que assistir até o fim e deixar o like, hein? E não se esqueça, se vocês gostam dos meus presets, o site vai estar na descrição pra vocês comprarem. E também vamos estar na Conferência Lampião, no Rio de Janeiro, dia 24 e 25 de julho, no Campo dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro. Então se você gosta da gente, o link da conferência vai estar na descrição, comprem lá e vamos nos divertir todo mundo juntos, se conhecer e fazer várias fotos muito loucas. Valeu? Então espero que vocês gostem do vídeo, tamo junto. Uma dica bem legal pra fazer ensaios internos é que essa casa seja bem grande. Por quê? No meu caso, eu tenho uma 35mm, é a lente mais aberta que eu tenho, a mais angular que eu tenho. Então, se a casa for muito pequena, eu já vou me limitar um pouco. Então a gente conseguiu uma casa bem grande, uma casa bem iluminada, porque é muito importante a iluminação, tem bastante porta de vidro e tudo mais, janelas. E isso é muito importante, porque a luz natural é a melhor luz que tem. E hoje o dia tá nublado, é a melhor luz que existe no mundo, obrigado Deus. O nublado é o melhor clima que tem, porque não tá aquele solzão, não tá aquele calorzão, aquele friozão, tá nublado. Então o nublado é o tempo que eu mais gosto de fotografar, porque eu consigo expor tudo certinho, eu fico uma ilícia de fotografar. E é isso, estamos esperando o modelo se arrumar, já já ela se arruma e a gente vai para as fotos de hoje. Beleza? Tamo junto, combinado, valeu, falou! Galera, às vezes é bom pensar que menos é mais, tá? Se a mulher tiver com muita coisa no pescoço, muito anel na mão, eu sempre peço para tirar a maioria, para não ficar muito cheio de informação na foto, porque o assunto principal é a modelo, não é os anéis, nem o brinco, nem corrente, nem nada do tipo, beleza? Então eu sempre peço para tirar tudo, para ficar o mais tempo possível. E no ensaio de hoje a gente vai usar a Nikon D750, com uma 35mm 1.8 da Nikon. Temos também a 85mm 1.8 da Nikon. Vamos utilizar também a Sony A2, com a 51.8 da Sony. E o Teto está usando uma A6300... Opa, foi mal. E o Teto está usando uma A6000 com uma 16mm 2.8 da Sony. Então é esse nosso equipamento de hoje, e vamos para o ensaio agora. Opa. Quando está bem te aleas de mim. Te sente sol e sempre estou aí. É uma guerra de toma e dame, pôs dame de so que tem. Oye baby, não se amar. Não me deixe com as ganas. Se escuta na rua e que ela não me quer. Ven e dímelo na cara. Pregúntale a quem tu queras Mira, te juro que isso não é fácil Eu nunca tive uma mala intenção Eu nunca quis burlarme de ti Comigo, ves? Nunca se sabe Um dia digo que não há a troca, sim Eu sou um masoquista Com meu corpo um egoístico Que é puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Sempre é da sua maneira Eu te quero que não quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vás livre como el aire Não sou de ti nem de ninguém Como tu me tientas quando tu te mueves Esos movimentos sexy sempre me entretienes Sabes manipularme e ven com a tua cadeira Não sei por que me tienes lista de espera Eu quero pachinar Eu quero pachinar Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor, me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor, me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.